Despacito Quero respirar teu cuello despacito Deja que te diga coisas ao oído Para que te perdas se não estás comigo Despacito Olha o número de inscritos agora, em tempo real 1.998.900 Gente, é muito louco, é muito louco isso, sério, é surreal Imaginar que um dia desse eu tava vestida de milho Visitando algumas seguidoras, comemorando um milhão Quanto os vídeos mais engraçados, as paróis delas Ah, é bom, né? As paróis delas, meu amor Obrigada Deus abençoe nós todos Deus é muito bom, nunca esqueça que Deus tá no controle de tudo Deus te acompanha em todos os teus passos E agora um milhão a mais Quer dizer, quase um milhão a mais Gente, quase dois milhões Eu tô chocada, tô muito chocada E é muito legal ver toda essa corrente do bem Essa galera torcendo, apoiando É muito bom ver os fãs clubes todos fazendo montagem Postando várias fotos Eu fico muito feliz em saber que eu não tô comemorando sozinha Como é aquele ok, 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 ok Temos alguém emocionado aqui Parabéns, sério meu Eu queria dizer parabéns pra todo mundo que tá aqui no Vice Feminino Parabéns pra Camila Que não para, é 24 horas pensando no Vice Feminino Pensando em novas ideias Pensando em muita coisa aí pra trazer alegria pra vocês E ela tá de parabéns E você também E ganham muitos e muitos milhões de inscritos E todo mundo Aqui é a família, ó Nós três Ó a Kendi Ó a Kendi super empolgada Que ele dá as costas Kendi tá empolgada Eita, abriu a boca, Rodrigo Kendi tá super animada Nem sonho, tá acontecendo, né Rodrigo? Valeu galera, valeu mesmo E a gente tá falando isso, mas não bateu Não, mas obrigado Eu sei que vai bater Eu também sei Caramba, eu tô muito feliz É muito doido, né Rodrigo? Isso é louco Muito obrigado mesmo pelo carinho Por vocês estarem com a gente aí, né? Nessa jornada E tá começando agora, viu? Tá só começar Aí já vem por volta, tá vendo? É isso aí Vamos lá É hoje É hoje Olha esse contador quanto tá Eu tô no shopping Não posso gritar Meu Deus Tá muito perto Meu Deus Não, vai ser hoje, ó Deixa eu ver a hora aqui Eu tô no 4G sofrido São 7 e 10 7 e 11 E tá muito pertinho E vai O coração vai acelerando Sei lá, explicar É muito doido isso Caramba, é muita gente É muita gente Você olha assim Números, mas Nossa São pessoinhas Sabe? Se inscrevendo É muito emocionante É muito, muito emocionante É muito gratificante Ver o trabalho do vice-feminino Sendo reconhecido Por muitas pessoas E cada vez chega mais um É muito lindo Amei Só a manteiga Dá pra não ficar adorada Quando eu vejo Mãe e pai Assim, tosando Tá filmando É, Rodrigo Fala contigo Não, é sério Quando eu vejo Minha mãe e meu pai Ligando pra mim Felizes Filha, falta 40 Fala com menos Meu Deus É muito doido Porque quando começou Assim, era muito Ninguém acreditava E era algo Realmente Que nem eu Imaginei Mas é muito bom Ver todo mundo Acompanhando Vibrando Torçando É massa E assim Eu sei que vai chegar O que eu falei agora Eu sei que vai chegar No Brasil Mas, sei lá O fato desse marco Assim, né Tipo, um milhão Aí, dois milhões É um sinal De que tem muito trabalho Por trás disso Muita dedicação Uma trajetória linda Assim Com muita gente linda Chegando E é muito bom Ver tudo isso Acontecer E tá perto demais Olha isso Olha isso Olha isso Eu vou atualizar Minha, deu um gelo agora Olha isso Pera, pera 32 Olha, Lília Tô tão doida Que não sei nem mais contar A menina falou agora Falta 30 Camila 25 pessoas Minha rama Minha vizinha Vou lidar aqui Pra alguém se inscrever A turma da escola 25 pessoas Cadê Mirama? Vai recular aqui Parece que trava, né Nessa hora Mas eu acho que é a internet Eu vou atualizar de novo Eita, a bateria A bateria Ai O negócio é o seguinte Minha câmera descarregou E não vai dar pra filmar a virada Nossa, tá muito claro Acabou de se inscrever aqui Um ser humano Tá 1 milhão 999 mil 996 pessoas Ai 4 pessoas pra 2 milhões Caramba Rodrigo, e aí Rodrigo 97 Eu não posso Eu não posso gritar Eu tenho que me manter normal Porque eu estou num estabelecimento Não estou em casa Né No milhão eu tava na casa da minha sogra E aí a gente gritou Feito dois e esperado 3 3 3 2 2 2 2 1 Volta Virou 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 Aqui eu não estou conseguindo conter muito não A felicidade Caramba 3 pessoas só Vocês estão vendo isso? 3 pessoinhas só 3 3 Só 3 Só 3 Vai 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 Vira 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 por porca de vocês Vira Caramba Eu não posso gritar Rodrigo Olha Rodrigo Pega a doida É 2002 Porra Se te pido um beso Vem dá-me Não sei o que estás pensando Llevo um tempo intentando Mami Dois bilhões de inscritos Meu Deus do céu Gente, sério, assim, do fundo do meu coração Eu sou muito grata a todas vocês que acompanham o Vício Feminino Vocês mudaram a minha vida pra melhor, é claro Vocês mudaram Sério Como eu falei na legenda lá no Instagram O início de 2017 foi Acho que foi o início de ano mais difícil de toda a minha vida Aconteceram várias coisas e eu tinha muito trabalho pra entregar E eu não tô reclamando, tá? Muito pelo contrário, eu quero agradecer por tudo que aconteceu Porque se não tivesse acontecido tudo isso Eu não seria essa pessoa mais forte, mais determinada Mais com garra, sabe? Eu mudei muito e eu mudei pra melhor Graças a Deus E vocês são muito responsáveis pela minha mudança Pela minha dedicação Pelo meu compromisso aqui no YouTube Então eu tenho um respeito gigante pelo meu público Por você que tá me assistindo Quando eu falo que vocês mudaram a minha vida É vocês mudaram mesmo a minha vida E muita gente pensa que eu larguei a minha faculdade pra fazer YouTube E não Eu sou formada, pra quem não sabe, eu sou biomédica Estudei... Na verdade eu comecei, fiz fonoaudi Onde eu conto a minha história, assim, bem detalhada pra vocês Falando em contar a minha história Eu vou participar de um evento aqui em São Paulo Empreender Mulher Vou deixar o link pra você que ainda não se inscreveu Se inscreve porque se você tem essa dúvida de como ganhar dinheiro com a internet Como eu fiz, o que eu errei, o que eu acertei Eu vou contar toda a minha história lá Então eu vou deixar o link pra vocês aqui E hoje eu tô aqui pra agradecer os 2 milhões As 2 milhões de pessoas que pararam Ou mais, né, já devem ter mais inscritos agora Nesse momento que eu tô falando Quando eu comecei Eu cheguei num momento da minha vida que eu falei Oh meu Deus do céu Eu preciso escolher o que eu vou fazer Ninguém acreditava Nem eu acreditava E Rodrigo foi a primeira pessoa que falou Vai, vai, você gosta de falar Vai, continua Vai dar certo Quem sabe tu não trabalha com isso Vai, acredita Ele acreditou antes de todo mundo Então o primeiro obrigado vai pra Deus Que me colocou nesse caminho Que iluminou minha cabecinha e falou Olha, é aqui Segunda pessoa, Rodrigo Que me ajudou sempre Desde a primeira coisa Ele comentava nos meus vídeos Criava 3, 4 contas pra comentar Falando que vídeo maravilhoso E olha, já tem 4 pessoas comentando Então assim Rodrigo, o meu marido Se você tá chegando agora Não sabe, o Rodrigo é meu marido Então Rodrigo, se você estiver assistindo esse vídeo Se você estiver não Você tem que estar assistindo esse vídeo Ativou o sininho já Vocês aí também Gente, ativem esse sino Pelo amor de Deus Que eu nunca falo nisso Vocês tem que ativar Pra receber as notificações, tá? Porque às vezes o vídeo chega Você nem lembra Não sei o que Então às vezes eu volto mais cedo Eu volto mais tarde Então ativa o sininho Pra você assistir mais rápido Tá bom? Eu quero agradecer também A todos os fãs clubes que eu tenho Uma coisa que eu acho muito esquisita É a pessoa falar Nossa, seus fãs Eu não vejo vocês como fãs Eu vejo vocês como amigas virtuais Amigos virtuais Que a gente compartilha dicas Que a gente acha um negócio barato E vem compartilhar A gente compartilha dores Tristezas Alegrias Então eu vejo vocês como as minhas amigas Eu entendo a admiração Mas eu jamais quero me colocar Acima de qualquer pessoa Eu acho que todo mundo é igual Não importa o número de inscritos Que você tenha Eu posso ter 50 milhões de inscritos Eu sou igual a você Você é igual a mim Ninguém é melhor que ninguém Ninguém Tá? E eu não só tô falando de YouTube não Assim, de qualquer coisa Você pode ter milhões na conta Você não é melhor do que A pessoa que tá precisando de um real Sabe? Todo mundo é igual Todo mundo merece respeito Não existe isso de estrelismo É YouTube Não As pessoas que me encontram na rua Sabem como eu sou Eu sou uma pessoa assim Super de boa Super acessível Eu tenho Muita gente comenta isso Nossa Camila Você é impressionante Assim A proximidade que você tem Com o seu público E o meu engajamento É muito incrível Eu já fui Graças a Deus Elogiada por várias marcas Por várias empresas Que contratam O vício feminino E ficam felizes com o resultado Sabe? Independente do número de inscritos Assim, por exemplo Tem gente que tem muito mais inscritos E não tem o engajamento Que pessoas com menos inscritos tem Então o que eu quero dizer pra vocês É que não importa Se você tá começando agora No YouTube Porque eu vejo muitas meninas Com mil inscritos Dez mil inscritos Ai meu Deus Eu só tenho mil inscritos Não sei o que Não conquista Pessoa por pessoa Seja você Sempre Se dedique Porque o que importa São as pessoas fiéis Que vão voltar pra assistir seu conteúdo Não é o número Que tá se formando Eu não vou ser hipócrita Dizer Ah, eu não quero ter muitos inscritos Claro que eu quero Eu quero conquistar mais pessoas Eu quero que mais pessoas Conheçam o meu trabalho Quero três milhões Quatro milhões Cinco milhões Dez milhões Imagina Dez milhões Daquele negócio de diamante Quero Claro que eu quero A gente tem que querer crescer A gente tem que ter ambição também De vez em quando Mas o que eu quero dizer É que ter muitos números Não significa que você Tem que ser superior Ai meu Deus Ah, pelo amor de Deus Comigo não cola Então vocês que estão aqui comigo Minhas amigas virtuais Esse vídeo é pra agradecer Os meus fã clubes É surreal É surreal O carinho que eu recebo Todos os dias No Instagram E eu quero muito Meninas dos UFCs Muito obrigada Por tudo Sério Eu tava conversando com o Rodrigo Ontem Falei Meu Deus do céu No dia que completou Dois milhões Eu fiquei impressionada Eu juro gente Eu me arrepiava A cada postagem de vocês Acompanhando Torcendo Vibrando Como se fosse com vocês Sabe Pra vocês terem uma ideia Um seguidor meu Ele tá fazendo parte De um grande projeto Na minha vida Então assim Eu gosto de dar oportunidade Sabe Pra as pessoas Quando eu vejo que a pessoa Tem talento Eu vou Entro em contato Eu Sério Gente Gente Vocês estão entendendo Vocês estão entendendo Eu vou nem falar Porque senão eu vou contar Coisa que nem pra contar E é isso gente Muito obrigada Por tudo Muito, muito obrigada Eu quero agradecer a Deus Ao meu marido A minha cachorrinha Que estão sempre aqui Me aguentando Gravando E a minha família inteira A minha família de sangue E a minha família Aqui ó De alma Né Minha família de energia Minha família virtual Que são vocês Muito obrigada Por mais essa conquista Que não é minha É nossa E quando eu falo nossa É nossa mesmo Porque sem vocês aí Do outro lado Quem seria eu aqui? Ninguém menina Ninguém Não é sobre chegar No topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar E sentir que o caminho Te fortaleceu É sobre ser abrigo E também ter morado Em outros corações E assim ter amigos Contigo Em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim? Por isso eu prefiro Os sorrisos E os presentes Que a vida trouxe Pra perto de mim Não é sobre tudo Que o seu dinheiro É capaz de comprar E sim sobre cada momento Sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr Contra o tempo Pra ter sempre mais Porque quando menos se espera A vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça os seus pais Enquanto estão aqui Que a vida é só passageiro E a gente é só passageiro Pra x-zabate Laia, 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 laia Segura teu filho no colo Sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir E a gente é só passageiro